Eu hoje me vou pra fronteira, pois queiro ou não queira vou ver meu amor Esperei toda a semana pra ver a castelhana minha linda flor Tá frio na minha cidade, tá bem na verdade, está frio demais Ao sul do meu coração, quero um tempo bom, só você me traz Ao sul do meu coração, quero um tempo bom, só você me traz Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo Larga tudo e vem comigo, vamos encarar o perigo Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me diz Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me ama, me valeu A gente pode ser feliz É... 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 É...